Fala galera, nós estamos aqui no bairro da Leopoldina e tá batendo um flashback na minha cabeça agora. Tô com o Iurinho aqui do lado. Oi. Aqui do lado, ó, eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó. É o Senai. Aqui do lado é o Senai. O Senai que eu estudei nos anos 80, quem diria, hein? O Senai nos anos 80 eu estudei, fiz curso de mecânica de refrigeração e fiz também o curso de mecânica geral depois. Senai anos 80, tinha aí quase 17, 18 anos, muitos anos atrás, hein? 30 anos atrás? 600 anos atrás. Olha, eu vou te falar pra você, Bateu uma saudade agora nesse prédio aqui. Um prédio muito... vou virar aqui pra ver se vocês conseguem ver, ó. Vem. Não diga esse prédio. Esse aí é o prédio, é o prédio do Senai. Eita, nós. Aqui na Leopoldina, no bairro da Lapa, descia... Descia na estação Leopoldina do trem, né? CBTM, acho que é isso. CPTM. 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 Então, é... E é isso aí. E vim aqui pro Senai, todos os dias. Aí tinha a parte da física, né? Fazia física às sete da manhã. Depois tinha aula de matemática português. E... Desenho técnico. Olha isso, hein? Quanto tempo faz? Uns 50 anos. Olha, rapaz. Meu cabelo vinha aqui, ó. Ó. 40 e poucos anos. E é isso aí. Mais um momento aqui. A Dilson Zirad, DJ A Dilson. E o urinho tentando consertar aqui o que ele quebrou do carro. Foi a mamãe que quebrou esse lado aqui. Que? Foi a mamãe que quebrou esse lado aqui. E o urinho, 10 aninhos. Começando a falar grosso, bigodinho. Nós estamos aqui em 2020, mês de agosto. 2019. 2019. Aonde? No ano passado. Tá perdido no tempo? E é isso aí. Câmbio positivo, identifica o SINAB 518. Onde você aprendeu isso? Tem uma pergunta. Você já foi numa doceria? Já fui numa doceria. Lá vendi a doce? Lá vendi doce e salgado. Não, vende pizza. Também tem doceria hoje que vende pizza congelada. É isso aí. Nós estamos aqui de fronte também. É o plaza. Fronte? É fronte. E de frente é a mesma coisa. Fronte. Quer dizer, tem aí um significado. Mas fronte dá pra usar também. Fronte. Fronte aqui é o plaza maior. Tá lá. Vou virar aqui pra você ver. Você deu um shopping? Não, vamos pra ele. Casa maior. Não é maior. Meio. Casa maior. 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 E é isso aí. Senna. Eita, nós. E de novo. Filma de novo aqui, ó. Vê se tá filmando, Lurinho. Tá. Tá filmando? É esse aí. Estamos do lado aqui. E ali na parte de trás desse prédio, ou na frente, não sei, porque embora a Avenida Leopoldina tá aqui, né? Tem o prédio da central do Correio. Tem até o carro do Correio passando aqui, ó. Sedex. 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 Aí, cabelo branco pra caramba, ó. Eita, nós. E tiozinho. Tiozinho. E é isso aí, gente. A gente tá aqui, ó. A Iurito, ó. A Iurito. E aí, galera. Deixa eu ver. Ah, é o contrário. Iurito Big Johnson. É o contrário, que tá com a câmera invertida. Você tá com a frontal. É isso aí, gente. Um abraço a todos vocês. Até o próximo tour. E hoje, hoje o rolê foi grande, hein? São Bernardo, Santo André, Diadema. Dianema. Diadema. Vamos inventar uma música. O meu pai falou, Dianema. 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 Nossa. O que foi? Vai cantar pior que o pai, assim, mano. Vai. Pelo menos conta melhor. Um abraço a todos. Até o próximo vídeo aí. Saindo aqui de Aguaipá. Leopoldina. Um abraço. Tchau. 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 O que é isso?